Bom galera, agora a gente vai lá para o mestre, né? Isso mesmo, para o mestre. Bom, procurei em tudo que é canto, onde usa aquela espada, porque eu ainda estou com espada, mas eu não achei, também não dá para usar. Olha lá a espada. Não sei onde usa ela, já tem um bicho ali, eu vou ter que atacar ele. Vem, bicho feio, vem. Bom, consegui, deixa eu ver se tem outro. Bom, eu não achei a espada, ou não achei onde põe a espada, mas eu achei isso aqui, ó. Isso aqui é dali. Deixa eu ver. Já foi ativado, até. Bom, vamos lá. E agora, será que eu tenho que... Ah não, acho que eu tenho que atravessar. Não, é só atravessar mesmo, vamos ver. É isso mesmo. Meu, é o mestre. Meu, ele é praquilo, cara. Esse é um dos mestres mais feios que eu já vi. O que ele vai fazer? Nossa! Meu, o que é isso, cara? Eu nunca consegui olhar, porque eu não sabia que dava para virar a câmera. Eu nunca vi ele atacando assim. Bom, tem um negócio ali, o que é que eu tenho que fazer? Nossa, ele está meio... Ah tá, lembrei. Cara, que bicho feio. Eu vou ter que atrair ele pra longe dali. É o mestre perereca de várias... De vários braços. Pernas. E vai usar de novo. Cara, se eu não me engano, eu tenho que ativar... Não, não é mesmo. Acho que é na... Meu, não está funcionando. Funcionou. Foi, foi. Tá, cadê a próxima? Tá, cadê a próxima? Tem que fazer mais o que aqui? Tem que atacar ele? Tá, ativou mais um ali. Meu, que bicho feio, cara. Tá, é o primeiro. E... Bom, pelo menos ele é lento, então é tranquilo. Ativou um lá de novo. E... E aí, ele ficou mais rápido. Aparentemente ele ficou mais rápido. Não, parou. Meu, tá normal. No difícil, ele deve andar daquele jeito. Bem rápido. Ele pula muito longe. Tá, vamos para a luz. É essa? É essa. Sai, bicho que fez! Vou passar bem perto dele para ver se ele ataca. Não, ele não ataca, não. Só fica pulando feito uma perereca. Não, o que que é isso aqui, cara? É o universo? Será que eu tô... Em alguma estrutura na lua? Nossa, ele tá muito perto. Eu não vou conseguir. Nossa! Pronto, opa. Quanto? Faltou duas. Duas só. Duas. 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 Qual que é essa daqui? Tá, é. Duas. Meu, que lugar é esse, cara? Que bonito. Mas é dominado por um bicho todo bem. Eu pensei que eu ia ter que atacar ele. Eu lembrei que... Não. Que tinha que fazer mais alguma coisa, mas... Nossa! Ele mudou o tipo de grito. Tá bom? Vamos dar uma olhada de perto. E agora? O que que eu tenho que fazer? Ah, ele só com a luz. Isso eu não me lembrava. Bom, e aí? Ah, tá. Bom, antes, ó. Se você correr com a lanterna puxada, ele vira, ó. Mas se você desligar a lanterna, dá pra olhar pra trás enquanto corre. Eu não sabia disso. É por isso que eu consegui ver agora, ó. Aquele ataque dele que é... Meu, eu achei interessante. Bom, vamos lá. Acabou. Olha lá quem tá lá. Acho que é a mãe dele. Minha legenda é muito pequena. E eu tô muito longe da tela, então... Por isso que eu não li pra vocês. Eu tive um sonho estranho, mamãe. Eu tive um sonho estranho, meu sonho, ó lá. Eu pensei que eu era só em um aberto, ó. Eu pensei que eu era em um aberto, ó. Bem, não todos os alunos. Tem também um árvore e um sorão. It felt like someone was watching me The Swan wanted to fly I pitied it because its wings were broken It vomited blood black as tar I thought I could hear the sea I cried mommy The Swan was drowning And I could not save him Bom, resumo, o que eu entendi Eu entendi que ele foi pra casa Da avó dele, atrás da avó dele Porque a avó dele tinha sumido Vou interromper aqui Ele foi pra casa da avó Porque a avó dele tinha sumido Aparentemente, quando a gente chega na casa Parece que a avó dele anda mexendo com coisas sobrenaturais Mas, mas O pai e a mãe dele somem quando estão levando O pai dele, quando ele era pequeno Ele quase se afogou Acho que por distração do pai dele Então a mãe dele foi lá e salvou ele Então o pai dele ficou contando Como se fosse um monstro dele Por causa daquele feito Pelo menos pelo que eu entendi Mas, aparentemente Estava A avó dele Teria sumido porque estavam mexendo com forças sobrenaturais Mas agora chegando no final do jogo Após ele ter achado o pai dele Tudo Eu percebi que não Que era a mãe dele que estava mexendo com forças sobrenaturais É o que eu entendi Não quer dizer que seja isso Né? E aí a mãe dele que preparou tudo lá Casa lá Escrevendo coisas na parede Essas coisas, né? Pra, talvez, pra confundir a avó dele E a avó dele Acho que não aguentou tudo aquilo E se matou Né? E agora no final O pai dele Né? Foi A gente destrói ele com a luz Depois que ele vira um monstro Não sei se o pai dele estava envolvido Só se eu ler tudo E a mãe dele Aparentemente foi culpada de tudo E no final No mínimo Ela se matou Porque Né? Mexeu com essas coisas aí Bom, esse é o resumo Que eu Do que eu entendi jogando Não lendo nada Entendeu? Então é isso aí, galera Eu vou nessa Valeu